dramático, né, fundo escuro, pra que isso, né, só porque eu tô tentando fechar a janela, pra ver se diminua um pouco o barulho dos cachorros, tem uma cachorrada vizinha aí que faz um barulho inacreditável, eu tenho três cachorros, e são três cachorros pequenos, do tipo que adoram latir, mas eles não tão agora latir, não tão enchendo a paciência, não tão torrando a minha paciência, por quê? Porque eles tão tranquilos em casa, agora aqueles cachorros ali, eles adoram latir, pra tudo que se move, eles são muito barulhentos, tadinhos, são bons cachorros, só são barulhentos, é a vida, né, então vai ficar dramático mesmo, fundo escuro, muita coisa que eu gravei ao longo desses anos, nunca veio parar aqui, e eu gravei muita coisa nos últimos tempos, muita coisa, eu apaguei tudo, porque gravar faz parte de uma terapia pra mim, né, acabaram descobrindo isso, alguns amigos vieram me falar e acabaram descobrindo, ah, então era assim que você fazia a sua terapia, assim que você não enlouquecia, quando eu parei de fazer esse método de falar aqui com a câmera, eu cheguei a ficar bem mal, assim, quase doido, eu tive diversas dificuldades aí, a terapia me fazia bem, gravar me fazia bem, mas chega uma hora que o trabalho aqui virou uma expectativa, e gerou em mim uma expectativa de retorno, de reconhecimento, etc, e perdeu aquele karatê, gostoso, moleque, aquele jogo malandro, de você falar algumas bobagens pra câmera e tal, e fazer a sua terapia, né. Os números da internet impressionam a gente, pegam a gente, assim, e a gente fica achando que é alguma coisa, e a gente esquece porque é que a gente decidiu começar a falar. Falar não é bom, calar é muito melhor, falar é horrível. Se você tiver dividido entre a opção de falar e calar, sempre escolha, sempre escolha calar, calar é sempre melhor do que falar. E se você vai falar, certifique-se que você tirou da sua frente, tirou da tampa do seu coração, toda a opressão e todo o ressentimento que você tem das coisas. E você não coloca pra fora o ressentimento, você coloca pra fora só o que efetivamente precisa ser dito. Antes de fazer uma gravação que efetivamente vai ser publicada, eu não tenho aqui a vontade de produzir algo que vai destruir você, vai colocar você em dúvida. Eu não sei quem é você que tá me ouvindo. Eu não sei quem você é, eu sempre lembro daquela musiquinha que toca no filme Rap Fit, que tem aquele pinguinzinho que manda um rap que fala assim, não me empurra que eu já tô na beira, tentando não fazer doideira. Eu acho que às vezes eu vou encontrar pessoas assim, pessoas liminares, que tão precisando de um empurrãozinho pra fazer uma besteira. E qual que é a besteira? Eu não sei. Não sei qual que é a besteira que você tá liminar pra fazer. Eu não acho que seja, sei lá, todo mundo vai atentar contra a própria vida, ou todo mundo vai atentar contra a própria sanidade, ou todo mundo vai largar os pais, todo mundo vai sair de casa, ou vai largar de igreja, mudar, abandonar esse negócio de Deus. E aí, ah, Deus, cuidado, Davi, porque as pessoas vão sair da igreja. Não, não tô preocupado com isso, não. Algumas decisões estúpidas que a gente toma levam a gente pra lugares melhores, às vezes. Porque Deus tá no controle de tudo. Então, se Deus tá no controle de tudo, às vezes a gente acha que tá tomando uma atitude maluca, e ela é maluca, mas ela produz algum fruto positivo no final do tempo. Só que as decisões estúpidas, elas têm um problema, né? Que é o prejuízo. Existe um prejuízo, que é você ter que lidar com as consequências das decisões mais drásticas. decisões mais drásticas vão exigir de você que você depois volte remendando aquilo que foi cortado, né? Quando você, por exemplo, muda de igreja. Você tá numa igreja, construiu sua vida ali, aí você precisa... Às vezes, cara, isso aqui não tá legal. Tipo, eu não tô recebendo o cuidado que eu queria, eu tô descontente com uma série de coisas. O que você precisa fazer? Às vezes, precisa mudar de áreas. Se você vai fazer isso, é uma decisão muito difícil de tomar. Muito difícil. E às vezes você fala coisas estupidas e faz coisas estupidas. Porque a gente não é muito cuidadoso no que a gente fala e faz. Então, aí você depois vai precisar, invariavelmente vai precisar, costurar algumas relações que foram rompidas. É o certo a se fazer, tá? É o certo a se fazer, porque a igreja de Deus é uma só. As igrejas dos homens são muitas. E é difícil pra muitas igrejas dos homens admitir que não correspondem à igreja de Deus. Não em sua totalidade, porque nenhuma das igrejas dos homens corresponde em totalidade ao que é a igreja de Deus. Ou seja, elas são imperfeitas, elas têm deficiências, às vezes não atingindo o padrão, são faltosas, ou às vezes excedendo aquilo que a escritura diz. Então, acrescentando à escritura aquilo que ela diz. É curioso que João, quando termina a Apocalipse, ele fala exatamente disso, né? Não deve ser acrescentado nada e não deve ser retirado nada. Às vezes, algumas interpretações que a gente faz na escritura são acréscimos. E elas ganham um valor tão grande, tão voltoso aos nossos olhos, né? Que acaba sendo um acréscimo, acaba tendo valor de escritura. Você guia a sua vida por determinadas coisas. Não, Deus não gosta desse tipo de gente. Deus não tolera esse tipo de comportamento. Ou Deus falou que as coisas são assim. Ou, na escritura, é lógico que... E nada disso é tão importante assim. Só você deu uma importância muito grande pra aquilo. Passou a pautar a sua vida, a sua teologia. Às vezes não só a sua, mas a coletividade também. Por conta de coisas que são... Que não são centrais na escritura. Que são... E aí a gente acaba brigando por causa disso. De coisas que não eram pra ser mais importantes. A gente perde comunhão, a gente perde amizades. Por causa de coisas que são tolas, né? Eu não tô dizendo aqui que a teologia divide o crente. Isso é uma burrice. A verdadeira teologia deveria nos unir em torno de Cristo e da palavra. O que nos divide é o orgulho. O que nos divide é a nossa presunção. O que nos divide é a nossa falta de humildade e de amor sobre todas as coisas. As igrejas dos homens, às vezes, se dividem por conta de pessoas, por conta de interpretações erradas da escritura. Há uma série de coisas que causam esse esfacelamento da comunhão. Mas você sabe que, na verdade, isso não é ruim. Porque se fosse ruim, Deus não agia por meio disso. E Deus age por meio da divisão das igrejas. É estranho falar assim, mas Deus age. Porque nessa multiplicação de contextos surgem oportunidades de tratar coisas que, naquele contexto maior, não era possível tratar. Surge a possibilidade de você ser aperfeiçoado como ministro do evangelho. Você desenvolveu o seu dom, desenvolveu o seu talento. Contextos mais áridos, mais vazios, vão exigir que você se esforce mais para trabalhar mais. E isso vai desenvolver você. Então, a igreja de Deus, essa aqui, que é santa e sem defeito, se manifesta na eternidade como a igreja de Deus. Ela é a noiva do cordeiro. É o povo santo. É semelhante a Cristo em todas as coisas. E vai se manifestar como esperança de redenção da criação. Romanos 8. Mas essa daqui, as igrejas dos homens, ela luta para atingir esse padrão. Às vezes, luta com as armas erradas e chega aos lugares errados. Como é que eu faço para o meu contexto de igreja melhorar? Como é que eu faço para a minha igreja ser uma igreja mais saudável? Tem algumas coisas que você pode fazer. Primeiro, se você tem uma posição de liderança, foque em Jesus e na palavra. Bíblia. Se você não está numa posição de liderança, você deveria responder uma pergunta. Como está o seu coração? Essa é a maior resposta. Não importa tanto. A distância entre a igreja de Deus e a igreja dos homens, no final, não faz uma igreja dos homens ser uma igreja de Deus. Você que está na igreja dos homens, porque a gente não tem para onde ir, se a gente é cristão, não faz sentido você não querer estar num contexto de coletividade. O desigrejado vai ser açoitado por Deus. Porque decidiu fazer as coisas de uma maneira diferente do que Deus determinou. Deus determinou que a gente andasse em rebanho. Deus determinou que a gente estivesse em uma coletividade. Não disse em qual, só disse que a gente deveria estar na comunhão dos filhos de Deus. A comunhão dos filhos de Deus tem alguns pressupostos para ser considerada igreja. E você pode ler a Escritura 1 Coríntios, é muito claro a respeito disso. Efésios é muito claro a respeito dos romanos. A partir do capítulo 12 é bem claro a respeito disso. Você pode pesquisar o que é uma igreja saudável e você sabe. Mas tem um ponto muito importante para ser tratado. O que transfere uma pessoa de um membro da igreja dos homens e coloca ao mesmo tempo reconhecido como membro da igreja de Deus. Essa intersecção, sabe. Porque tem muita gente que só é da igreja dos homens. Que trata a igreja como um culto, um clube, uma seita, uma divisão militar. Como que você pertence a essa faixa interseccional em que você está numa igreja dos homens e pertence também à igreja de Deus. Reconhecido por ele. Porque quem determina quem faz parte da igreja de Deus é Deus. Ele é o líder do clubinho. Você deve ter no seu coração alguns princípios muito importantes. São vários. Mas eu queria destacar alguns. Primeiro, o Senhor tem que ser o primeiro amor da sua vida. O maior. Não pense que você pode amar alguma coisa mais do que Jesus. Alguém mais do que Jesus. Falar um nome mais do que o dele. Seguir as orientações de alguém mais do que você segue Jesus. Se você faz isso, você pode pertencer à igreja dos homens. A igreja do homem X, do homem Y, da mulher, sei lá. Mas talvez não a igreja de Deus. A igreja de Deus conhece a voz do seu pastor. O único, verdadeiro pastor. Todos os outros são discípulos desse. E deveriam tentar se parecer com esse. Às vezes conseguem. Às vezes não. Às vezes até a sua própria busca por sabedoria cega você para a realidade. Acontece. Você acha que você está tão certo que... Não consegue ver... O óbvio. Eu, como pastor, passo por isso frequentemente. Tá bom. Cristo é o seu maior amor. Mas como eu entendo Cristo? Como eu vejo Cristo? Será que o mundo pode me dizer quem Cristo é? Não. Porque inventaram vários Jesus aí. Botaram várias caras nele. Que não correspondem à realidade. Quem é a testemunha fiel e única do Cristo? E o que ele escolheu para se manifestar? E se ele escolheu para ser conhecido? A palavra. A Bíblia. Tá? O texto bíblico. O texto bíblico define Deus. O texto bíblico define Jesus. Eu acredito que há muitas coisas sobre Deus que a gente não viu e entendeu ainda pela escritura. Porque a escritura, ela não é um relato da totalidade de Deus. Ela é um relato do que nós precisamos saber e do que nós podemos saber no tempo presente. Eu não preciso saber da descrição do rosto de Cristo para saber que Deus tinha um rosto em Jesus e que aquele rosto é o rosto que eu vou contemplar pela eternidade, diante do qual eu vou adorar para sempre. Eu não preciso da descrição científica da criação para crer que Deus criou todas as coisas. Ah, mas não corresponde ao... Mano, você quer pegar a cidade de Paraná-Piacaba e botar São Paulo capital dentro. A criação foi um fenômeno muito mais incrível e fantástico do que a capacidade de inscrição do relatista, do relator de Gênesis 1, do redator de Gênesis 1, que foi Moisés. Ele descreveu daquele jeito porque foi como ele conseguiu e foi como o Espírito Santo inspirou ele. Naquele momento a gente vai entender isso muito melhor quando a gente for glorificado e a nossa mente tiver capacidade de entender. E me basta. O relato da criação me basta. Eu prego sobre ele e estou feliz com ele. Ah, como que vai ser a Cidade Santa? Como que vai ser a Nova Jornal? Como vai ser a Glória? Eu não sei. Eu não sei. E me basta. Me basta crer. Tenho perguntas. Tenho dúvidas. Mas eu estou vivendo pelo que eu tenho. Muito mais do que pelo que eu não tenho. E o que eu não tenho é muito pouco perto de tudo que eu tenho. Então aquilo que a Escritura não me diz é muito pequeno e insignificante perto de tudo que ela me diz. Então a Escritura me basta. E ela deveria bastar pra você. Se a gente não amar a Cristo, a gente não amar a Escritura, a gente não ama a comunhão. E esse é um outro ponto muito importante que você deveria pensar. A comunhão dos santos. E quando eu digo comunhão dos santos, eu não estou falando da igreja que você vai. Eu estou falando dos filhos de Deus. Então você deveria ter uma atitude humilde e respeitosa pra com todos os filhos de Deus. Ah, a medida de fé dele é menor que a minha, ele não teve essa revelação, etc, etc, etc. Mas ele teve outras. E você pode ter por certo que se Deus escolheu aquele cara, aquela mina pra fazer parte da igreja de Deus, a igreja dos homens não deveria ser o mais preponderante pra você estabelecer uma comunhão. Você deveria julgar as pessoas pelas palavras e pelas ações e andar com pessoas que fazem você crescer em Cristo e amar mais a Jesus e amar mais a palavra. Escolha com quem você vai andar, baseado em o quanto essa pessoa demonstra amar Jesus e demonstra amar a palavra. E o quanto ela te empurra a amar Jesus e te empurra a amar a palavra. Essas são as pessoas com as quais você deveria ter comunhão. Outros critérios, as pessoas com quem você deveria andar, são definidos por parâmetros pessoais. Ah, eu gosto da galera do worship. Ah, eu gosto da galera do louvor congregacional dos inários. Ah, eu gosto da galera que pinta a parede azul. Eu gosto da galera que usa preto. Mano, tudo isso é cultural, assim. Eu acho que não devia ser muito preponderante, não. Porque formas mudam, assim. Eu mesmo já mudei os meus gostos algumas vezes nesse sentido. E acho que estamos passando por uma nova mudança. As pessoas com quem você anda te fazem amar mais Jesus? Te fazem amar mais a Bíblia? As pessoas com quem você anda nublam a sua percepção da Escritura? Atrapalham você de amar Jesus? Competem com a primazia de Jesus na sua vida? Você se sente pressionado? Você se sente ofendido? Você se sente distraído? Então, vale a pena você procurar um outro grupo. Grupos e contextos mudam com o tempo. Alguns são mais rígidos e pioram. Outros são mais flexíveis e tendem a melhorar. Alguns são flexíveis demais e passam da conta. E se tornam liberais, se tornam liberalistas. Sei lá como falar isso, né? Igrejas que se tornam igrejas de coach, igrejas da emoção, igrejas da prosperidade, igrejas de uma série de coisas. É fácil de perceber quando isso acontece. Porque Jesus não é mais o centro, não é o nome mais mencionado, não é o que recebe toda a glória. A palavra perdeu o lugar de única revelação inerrante de Jesus Cristo. A única que pode nos dizer quem Deus é, quem a igreja é, quem Cristo é e quem nós somos. Aí você julga, certo? Isso varia muito. Não julgue igrejas pela denominação ao qual elas pertencem. Não julgue igrejas por quem está à frente delas, num contexto mais amplo. Julgue coletividade e julgue comunhão com quem está mais perto. Aí isso acontece muito no Brasil, né? As orientações denominacionais são muito frágeis. A igreja chama, por exemplo, igreja da pedra lascada. Você acha que é a igreja mais tradicionalista do mundo, a igreja mais dura de doutrina. Aí quando você vai conviver com as pessoas, elas são liberais de pensamento. Elas só parecem muito conservadoras. Na prática, elas normalizaram um monte de situações que a Bíblia não normaliza. Ou seja, são pessoas de viver mundano, embora tenham uma aparência de santidade. É um contexto que você deve evitar. Outras são igrejas que têm a parede preta, batera e guitarra. Os caras usam umas tatuas, os caras usam umas camisas gigantes, umas calças folgadas. Aí você vai andar com os caras. A linguagem deles é bíblica. São culturalmente estranhos, esquisitões. Nossos pais odeiam esse tipo de gente. Mas a vida deles é bíblia. E aí, o que você vai fazer? Contra um comportamento que parece um discípulo de Jesus, você não pode fazer nada, cara. Ah, eu não gosto desse tipo de gente. Esse tipo de gente também não gosta de você. E aí? Você é muito coxinha pra andar com essa galera. Mas eles te receberam? Você é amado por eles? Sim. E aí? Talvez seja com esse tipo de gente que você deve andar. Eu prefiro um cara que parece maluco, mas que ama a Jesus e a Bíblia acima de tudo, do que um cara que parece bonzinho e que no coração ele está longe de Deus. E tem muita coisa no meio do caminho. Igrejas que não são malucas demais e nem conservadoras demais. Que as pessoas estão buscando um caminho. Tem muito lugar que as pessoas estão buscando um caminho. É uma época de transições muito sérias, assim. A gente está vivendo um período de transição cultural, de troca de poder, de troca de hegemonia. E eu não estou dizendo que as coisas vão melhorar, não, jovem Padawan. Você que está no meio, né? Você que não é um desalentado, não é um conservador. Você que é um cara que detesta o fato de que não tem poder suficiente, mas é cobrado como se tivesse. Você que está no limbo, como eu. É uma época de mudanças muito sérias e que vai atingir a gente muito. Vai atingir muito nós que estamos nessa posição. Só tem uma coisa que você deve se agarrar com firmeza. Cristo é a sua palavra. Portanto, o que eu mais insisto para todo mundo que vem me procurar. E por mais que eu esteja calado aqui, eu continuo muito ativo nos bastidores. Meu trabalho me leva a isso, né? Eu sou uma pessoa envolvida com comunicação de mais de uma igreja. Então, eu acabo enxergando muitos contextos. Eu tenho essa visão de pluralidade. A misericórdia de Deus. Deus me empurrou para isso e me colocou nessa situação. Eu posso fazer um diagnóstico um pouco mais amplo do que você que vai em uma igreja só. Graças a Deus. Não porque eu sou melhor que você, mas porque Deus me colocou nessa situação complicada de ser um fronteiriço. Eu sou alguém constantemente em fronteiras. Nos limiares. Estou sempre no meio. Esse é o lugar que Deus me colocou. No meio, no meio das gerações, no meio das igrejas, no meio, na borda. Sempre na porta de saída. Tinha um irmão que falava muito isso para mim. Ele partiu. Ele dormiu no Senhor. Deixou saudades. Esse irmão falava isso. Alguém precisa ficar na porta de saída. Na porta dos fundos. Cá estamos nós. Na fronteira. Esse é o momento em que você precisa, mais do que tudo, fortalecer a sua comunhão pessoal com Deus. Isso vai exigir alguns sacrifícios. Mais oração. Mais leitura da Bíblia. Menos prazeres pessoais. Outro conselho que eu posso te dar, por uma série de questões. Fortaleça a sua mente. Leia mais, com mais consistência. Amplie a sua gama de conhecimentos. Leia mais. Entenda mais. Discuta mais de maneira respeitosa. E aprenda a ouvir coisas que você não gosta. E por último, fortaleça o seu corpo. Vá treinar numa academia. Vá jogar bola. Não é aquela bolinha com os amigos uma vez na semana, não. Vá treinar mesmo. Fortaleça o seu corpo. Ame mais a Cristo. Então, devocionar o mais sério. Fortaleça a sua intelectualidade. Fortaleça o seu corpo. Guarde dinheiro. Não faça investimentos malucos. Em coisas que vão furar. A galera do Bitcoin aí tá arrancando o cabelo, né? Ponha seu dinheiro em coisas que não vão perder o valor com tanta facilidade. Comunhão com Cristo. Intensificado. Intensificado. Devocionar o sério. Sério. Sem caô. Sério. Mente mais forte. Corpo mais forte. E finanças controladas. Esses são conselhos muito básicos e parecem até estúpidos. Mas pra pessoas que estão vivendo na fronteira, na liminaridade, pessoas que estão diante de tomar uma decisão muito séria, essas quatro coisas estando bem firmes, bem sólidas, você estará seguro pra tomar as decisões que você precisa tomar. Se isso tiver bem cuidado na sua vida, todo o resto vai se encaixar. E que Deus nos ajude. É só o que eu tenho pra dizer.